Da um tchauzinho agora. Tá fulando? Tá. Oi gente, ó. Estamos chegando na Cité do Tren Celle Mousée du Chemin de Ferre. Mousiuso. Peraí que eu te paro de andar que eu dei zoom. Ali. Aquele é o nosso querido amigo japonês Eu tava com pressa. E não nos esperou pra tirar foto. Esse aqui é o meu amigo Romulo. É... Pode se alentar que tá em menos 6 graus. Sim, menos 6 graus. Tá fulpa caralho. É... Filma no chão, filma no chão. Filma no chão. Se ele é gelo, tá tudo congelado. E não nevou, não tá previsto nevar. O que é pior. Porque fica mais frio. Quando neva geralmente fica perto de 0 graus. É... O Fernando parece que não tá muito afim de esperar. E ele não... Tá afim de ficar nessa cidade amanhã também. Cidade não é exatamente o exemplo de cidade grande que a gente tem, né? Você pode ver pelo tamanho das casas. Isso é um condomínio de luz. Na verdade isso... Isso não são casos, mas tudo bem. É... Isso aqui deve ser o... O esquema de transporte. Supply chain specialists. Morigold. Nem sabia que isso existia. Mas já que tá aparecendo no vídeo a gente comenta, né? É... Um detalhe que os toros de trinco estão deformados. O que que tem ator? Tá deformado. Ufa! Quá! Os caminhos brasileiros são... Aquela cobertura dela é mais pra baixo. Ai meu Deus do céu. Só de ver se derrampar da saia. Meu Deus do céu. Quanta merda que a gente é obrigado a ouvir. Bom, vamos pegar agora o depoimento do nosso amigo japonês. Amigo japonês. Dê o seu depoimento para o vídeo. É. Fala alguma coisa japonês. O que? Fala qualquer coisa velho. Qualquer coisa. Dá um tchau, dá um tchau. Isso, bom. Ó. Tudo gelo. Isso vai fumar assim até quando a gente solta o ar pelo nariz. Tá foda o esquema aqui. Mas... Beleza. Bom. Tá bom de vídeo já, senão depois fica muito grande o papo no YouTube. Falou.